Mais um vídeo pro canal E hoje eu vim falar Do pinhãozinho do Velocímetro Do FNM Na verdade esse vídeo foi um rapaz que me perguntou De campo largo Ele me Queria saber o que que funcionava O velocímetro Essa é a pecinha que faz funcionar o velocímetro Tá vendo Pinhãozinho Isso aqui vai no avião Na caixa Daí aqui vai o cabo Deixa eu ligar a luz Deixa eu ligar o flash aqui Que dá pra ver Tá vendo O cabo vai encaixado ali Daí quando vira lá Aciona no painel Aqui vai o parafusinho Pra prender o cabo Aqui vai lá na caixa Lá no avião E aí pega na engrenaginha Lá Eu ia trazer o avião aqui pra filmar Mas ah não Tava muito sujo Que interessante né Daí isso aqui ó Vou explicar pra vocês como que desmonta Às vezes Se quiser desmontar uma peça Se você vir aqui tirar esse pininho aqui ó Ele vai pegar Aí daí ó Depois desse pininho batido aqui Você vem e tira A engrenaginha pra fora Daí você vai Empurra esse aqui Daí ele sai aqui Daí tá desmontado Entendeu Eu vou tentar procurar um que eu tenho lá desmontado Daí depois eu filmo pra vocês De verdade cara Eu acho muito bonito As peças do FNM ó Que peça de velocímetro De algum caminhão É desse jeito aqui Esse aqui eu nunca mais vou vender Na minha vida Esse aqui vai pro meu Museuzinho do FNM Eu tenho bastante peça cara Acho muito bonito ó Ó cada detalhe ó Eu vou achar o parafusinho daqui Vou colocar no lugar O rapaz falou pra mim Por que que eu não mando pulir minhas peças Que eu vou mandar guardar Eu não quero não Vou deixar desse jeito aqui Que o material tá original Eu não acho bonito Quando a galera manda pulir Essas peças assim Que ela fica tipo aquele Bem brilhoso assim Tipo meio cromado Sei lá Ó assim que bonito que é ó Essa engrenaginha aqui tá bem gasta ó Eu vou achar uma melhor Pra colocar no lugar E vou guardar A gente tem mais peças Dessa aqui lá Ali embaixo Mas essa aqui já não Já trouxe aqui pra cima E vai ali pro meu quarto Daqui uns dias Eu vou filmar meu quarto Pra vocês verem Meu Deus amado É que uns dias cai a casa De tanta peça pendurada Que tem Minha mãe tá doida comigo Mas é muito bonito isso aqui Olha só que interessante Eu vou encerrando o vídeo por aqui Um ótimo sábado a todos Uma boa noite Que Deus abençoe a cada um E tá aí Mais um vídeo sobre Alguma pecinha do Feneme aqui Pra quem não conhece Acho que vai ficar Bem admirado Porque acho que é muito bonito Essa peça Bem interessante né Tá vendo Pra quem já conhece Tá vendo aí Mas tem muita gente Acho que nunca viu isso aqui Eu vou deixando o vídeo por aqui Fui Tchau 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 Tchau